Gente, o que aconteceu com o meu condicionamento? Do nada, aqui em cima da trilha O que eu estou achando da trilha até agora? Vacilo número 1 do dia Chegamos aqui, estacionamos o carro Descemos, pronto pra começar a trilha Pegamos a mochila e A comida da trilha ficou em casa Então agora a gente tem que voltar lá pra vila Pra ir em casa de novo Nesse caminho lindo que vocês viram que é até aqui Porque esquecemos a comida Bora lá, vamos ver se essa trilha sai hoje Então agora estamos de fato indo Perdemos aí, eita Perdemos aí 24 minutos, né? 24 minutos Mas tá tudo bem, pelo menos agora temos comida Bora lá Fazer essa trilha Vamos! E aí nós buscamos a comida mas esquecemos talheres Mas conseguimos aqui nesse restaurantezinho Que tem na entrada da trilha Ela nos emprestou, na volta vamos devolver E já vamos tomar um açaí aí na volta, né? Então é aqui que começa Parque Nacional do Chapada Diamantino Vamos iniciar a trilha da Cachoeira da Fumaça Agora Literalmente o início da trilha A trilha começou tem literalmente 2 minutos Já rolou o que? Troca de roupa porque o sol tá muito forte E eu não vou ficar com marca de blusa não Então bora fazer a trilha de biquíni Nesse look maravilhoso Biquíni, short, meião, tênis de trilha 5 minutos de trilha Só subida Já tô cansada Já deixa o seu like aí no vídeo Você acha que eu vou conseguir? Chega lá em cima Vai rolar umas pausas Gente, o que aconteceu com o meu condicionamento? Fôlego nenhum Bora Caramba Já subi muito Olha as regadoras Meu Deus Sobe, sobe Esse visual Ih, rapaz Olha o que sobe aqui Não é fácil Meu Deus Meu Deus Meu Deus Seu joelho tá em dia? Do nada, aqui em cima da trilha Moedor de cana Pô, mas eu queria tanto Mas tanto que tivesse aqui a pessoa moendo essa cana Pelo menos as canas aqui do lado pra eu moer Pô, um caldinho de cana agora Caldinho de cana gelado com limão agora Seria tudo pra minha carreira E aí, vocês acham que acabou? Tá bom de subida? Não, rapaz Seguimos Seguimos O que eu estou achando da trilha até agora? Difícil Bem difícil Inclinada Minha coxa tá Na... Na real o problema não é nem a coxa O problema é o fôlego Que é diferente Da... Lá dos veadeiros Que eu falei que foi outro edifício que eu fiz Lá, o fôlego Não é tanto problema Porque a subida É menos tempo Só que a subida É escalaminhada, sabe? Então chega uma hora que a sua coxa Tá ardendo, você não consegue mais subir A coxa falha, sabe? Foi o que aconteceu lá E olha que na época eu malhava Aqui não Aqui o problema é ó Fôlego Porque é muito tempo de subida Então... Fica aí, o que que é pior eu não sei O que que eu diria? Minha mãe Faria essa trilha aqui Ela ia levar umas 6 horas E... Porque ela tem que parar pra descansar Mas ela faria Essas trilhas que tem escalaminhada Que você precisa de força Se puxar pra cima e tal Não faria Pra quem acha que eu tô sendo injusta É porque minha mãe tem 62 anos E tal Mas é isso Cansativa Porém não difícil Até agora, né? Tive que parar Dar a respirada Porque eu tava assim já Cansa, viu? Cansa Esse sol Rapaz Então eu sinto Que que eu tira Ah, foi Diz Seis Que? Tchau, gente. Tchau, gente. Já deixa, se inscreve no canal, comenta aí. Obrigado pelo conteúdo. Ai, eu tô tagarelando agora que a trilha ficou plana. Faz aí uns bons metrinhos que estamos caminhando no plano. Então, e eu comi meu ovinho também, como vocês viram. Então, tô melhor, tô melhor. Recuperada. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.